Senhor Presidente, eu quero começar minha fala lembrando, Vossa Excelência, de que o serviço feito por nós, vereador, começa a não ser visto por alguns colegas, a qual eu cito o nome de Vossa Excelência, a qual nós terminamos, concluímos o serviço da comissão processante, já tem mais de dois meses e as gravações do depoimento ainda não chegou em nossas mãos. Eu fui notificado pela promotoria, já falei aqui nessa tribuna e só recebi cópia desse processo que tinha que ser encaminhado, dessa via que tinha que ser encaminhada à promotoria. Mas quero dizer para Vossa Excelência que ao receber, se ainda for demorar dois meses e alguns dias, como já está ocorrendo, eu não vou esperar. E ao receber, eu vou comunicar todos esses órgãos que eu vou enviar a essa via, o motivo da demora. Quero lembrar, Vossa Excelência também, da reforma do banheiro da rodoviária, a qual você falou que ou seria feito ou quebrado, e até agora não foi quebrado nem foi feito, e nem feito nem quebrado, contanto que as pessoas precisam de que seja feito e até agora não foi feito. Quero lembrar, tenho falado também nas sessões, que o Campeonato Tibirense iniciou no dia 7 de setembro, e já vai fazer um mês que iniciou, e faltam dois poços, que caíram, aquela chuva, aquele vento, e até agora não foi colocado. E eu quero pedir Vossa Excelência que lembre o prefeito, porque o esporte, principalmente aqui em Tibiras, é de grande valia. As pessoas gostam muito quando tem um Campeonato Tibirense, e agora à noite, eu tenho assistido, está dando muita gente, mas a gente vê tanto os jogadores como os sucedores, é que eu mando que a iluminação não está 100%. Então eu peço que você lembre, Vossa Excelência, lembre o prefeito, que tome providência para colocar os dois poços, para que melhore. transporte escolar, como foi falado pelo colega vereador Gilson, seu presidente, colegas vereadores, nós, nós vereadores, todos, todos nós temos filhos, e não tem uma alegria maior que um pai quando chega no final do ano, que o filho passa direto, ou mesmo de recuperação, mas que passa. E eu quero lembrar, Vossa Excelência, que você, que é um guerreiro, um batalhador, conseguiu formar suas filhas, você que faz parte hoje do Legislativo, e é o presidente dessa casa, se espelhe, olhe para você e se espelhe nas pessoas que estão lá no interior sofrendo, vamos pensar como se fossem nós que estivéssemos lá, precisando de que o professor chegasse na sala de aula, e dar aula para os seus alunos, ou que o carro transportasse as suas alunas até a escola, que é o que não está acontecendo na Lagoa Grande. está com duas semanas que não tem aula, porque o carro não transporta os alunos. E aí eu volto a repetir, nós, vereadores, nós não estamos aqui para perseguir o prefeito, não, mas nós estamos aqui para falar do que é errado e para lembrar o que tem que ser feito. E eu peço a Vossa Excelência, Seu Presidente, eu me dirijo a você, porque é o presidente dessa casa, você é o chefe de um dos poderes do nosso município, converse com o prefeito, não deixe acontecer isso. Eu ouvi umas palavras do vereador Manozi, que fez visitas em escola que está sendo construída, na reforma do ginásio, mas eu queria, professor, e peço que você, como faz parte da base aliada, que ande nas escolas que estão funcionando, para você ver o estado que se encontra. Nós sabemos, nós vereadores sabemos, ninguém é burro, o povo de Tiveira não é burro, que não é culpa só do Fabrício. Mas em outros mandatos, teve aula, mesmo ruim, com o transporte escolar, mesmo da forma que é, teve dificuldade também. Mas o gestor atual, ele está pouco se lixando, se tem aula hoje, se tem aula amanhã, se não tem essa semana. E é isso que nós estamos pedindo, é que você e da base, o vereador Ideias, que lembre o prefeito, que converse com ele, e conte a situação da Lagoa Grande, e assim como de outros municípios. A questão do exerador é de fazer dó. Todo dia nós estamos parados aqui na porta da cama, eles perguntando o que a gente pode fazer. E infelizmente, eu tenho falado bastante, que o Tiveira, acho que tem que voltar o nome, nós temos que voltar o nome, de Porto do Urugu, porque o que tem muito de Tiveira no porto é que não tem promotor, não tem juiz, não tem tabelião. E você não sabe para onde ele vai correr. E o que nós temos que pedir a vocês com as quais da base, é que convoque o prefeito, faça uma reunião e explique para ele o que está acontecendo. Voltando ao ginásio de esporte, o ginásio de esporte, está lá uma placa que foi colocada essa semana, porque semana passada não estava, R$ 288.416,96. Se pegar esse dinheiro em direitinho, ao pé da letra, dá para construir um ginásio, aquele modelo lá. Mas se você passar e ver a forma que está sendo feito o reboco, lá não é reboco, lá continua a diferença da operação de lá para a tapa-buraca, é porque a tapa-buraca aqui é no chão e lá é na parede. Você está entendendo? Eu já falei aqui, tivemos conversando com o vereador Gilson e o vereador Desir, com um rapaz que estava trabalhando lá, que tinha carregado da obra, e ele disse que, segundo a empresa, é para ser colocado cimento. Tirar o piso da quadra e colocar um piso de cimento. E o R$ 280.000 vai ser feito o quê, meu povo brasileiro? Meu povo tibirense. Seu presidente, a quem eu me dirijo novamente, você como presidente dessa casa, vamos parar de fazer vista grossa, porque isso é um absurdo. É R$ 288.000. R$ 288.000 da forma que está sendo feita a reforma, talvez não gastamos com os oito. Imagina os oitenta. É um absurdo. É um absurdo. E eu peço aos vereadores da base, o professor Manel, o vereador Natsal, o vereador Edessa, o vereador Antônio Francisco, que fale, que mostre. Porque é um absurdo, vereador. Você que postou irregularidade aqui nessa mesa, só conclui isso, presidente. Nessa tribuna, será que isso não é irregularidade? R$ 288.000 para ser reformada da forma que está sendo feita ali? Ali não é... Ali é um roubo. Eu queria, senhor presidente, encerrar minhas palavras me voltando para o país. Nós falávamos do nosso colega, vereador Enéas, que depois da Câmara, ele ignorou o que nós tínhamos falado aqui na tribuna, mas foi comprovado pelo relator da comissão, o vereador Vilso Vieira, que as suas ausências não tinham sido justificadas, ele estava relatado na árvore. E gerou uma discussão, mas o que me deixou surpreso foi a forma como ele se dirigiu ao vereador Vilso em apontar o dedo e repetir por várias vezes e dizer que ele queria ser o tal, mas que se ele tínhamos que prestasse, ele ia descobrir ele. E aí eu fiquei, porque se fosse comigo, eu ia mandar ele abrir meu livro, minha história e descobri. E aí eu peço ao vereador Enéas e ao vereador novo colega Vilso que deixem a história transparente, porque muitas pessoas que estavam aqui viram e ficou aquela pergunta no ar, sem saber o que é que teria tão grave que o vereador Enéas apontou o dedo dizendo que ia descobrir, que ia descobrir. Então, isso é uma das palavras. Muito obrigado, senhor presidente e boa noite a todos.